Fala meu povo galerístico, estamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo não é um vídeo, é um aviso para vocês, ok, ok, ok. Ah, falando desse joguinho aí, eu continuo gravando as coisas, né, eu já praticamente quase terminei já, então falta editar os vídeos e colocar aí para vocês, para que vocês possam ver a evolução. Tem duas coisinhas ainda que faltam nesse jogo aí que eu não consegui fazer, mas eu estou aqui nesse vídeo dessa segunda-feira para pedir para que vocês vão até o vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo. Se você ainda não comentou, comente lá, vê o número que está parado, assista o vídeo, comente o número que está parado e coloque o seu número para que nesse dia que for ter essa live, está marcado o dia lá no vídeo, que dia que é, a gente vai fazer uma live, vai ter um brinde aí para quem for o sorteado, para quem for o contemplado, tá? Mas só as pessoas que comentaram no vídeo e colocarem o número, porque eu vou pegar o número e vou fazer aí o Ninguém Me Ames para ver quem é que vai ganhar o brinde que nós temos nesse dia para o canal do Gore. E o brinde é um brinde legal, viu, vocês vão gostar. Tem gente pedindo caneca do Gore, mas o brinde é muito mais bacana do que uma caneca do Gore. E só quem assistiu o vídeo e comentar que vai poder concorrer com o negócio, ok, ok, ok. Vocês viram aí o meu Camaro branco, né? Camaro réio. Eu já, gente, falta dois carrinhos só para mim zerar todo esse negócio aqui, mas o negócio vai dar certo, viu? Olha, obrigado, então vão lá no vídeo, vou deixar esse vídeo estar aparecendo aí no final do vídeo. E vocês podem assistir ele, ver o que está falando no vídeo, comentar para vocês concorrerem também a esse brinde nesse dia. Ok, ok, obrigado, fui! Tchau, tchau, tchau!